Pois é rapaziada, com certeza você já ouviu essas músicas Mas você sabe o que elas tem em comum, é que todas elas foram produzidas pelo mesmo produtor musical Cássio CH E hoje vou te falar quem é o cara responsável por produzir alguns dos maiores sucessos de Thierry e vários artistas do Arrocha Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo do canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou te falar quem é Cássio CH Ele que é um dos maiores produtores do Arrocha e passou mais de 10 anos produzindo e tocando pra Thierry Hoje ele se tornou um dos produtores mais requisitados da música baiana E você precisa conhecer mais um pouco da história desse cara Cássio Henrique Pimentel da Silva, popularmente conhecido como Cássio CH Nasceu no dia 23 de junho do ano de 1991 na cidade de Nazaré das Farinhas na Bahia Porém logo depois mudou-se para Salvador Hoje Cássio se tornou um dos maiores produtores de Arrocha Produzindo para os maiores artistas da música baiana Só para vocês terem noção de seu talento, ele já produziu para Thierry, Pablo, Tayroni Entre diversos outros que já já eu vou te falar A música entrou em sua vida quando ele ainda era criança tocando na igreja E com apenas 8 anos de idade começou a tocar bateria Onde posteriormente migrou para percussão, violão e por último teclado Cássio começou a produzir com apenas 15 anos de idade Na época muito novo, mas já tinha um olhar à frente do seu tempo E o primeiro projeto que ele produziu foi a banda gospel chamada SM Project E isso no ano de 2006 E logo depois passou a produzir o seu primo Bruno Bruni Que hoje segue carreira gospel E em 2010 com a saída de Ed City da banda Fantasmão Ele passou a integrar na banda do cantor E sem sombra de dúvidas, aquele foi seu primeiro maior projeto Até que em 2011 veio um dos piores momentos de sua vida Cássio quase desistiu da música Onde segundo mesmo passou a perceber que aquele não era o momento para ele Até que nesse meio ir, Thierry entrou em sua vida E Cássio passou a fazer parte da banda Fantasmão Pois pra vocês que não sabem, Ed City era a vocalista da banda Fantasmão E como eu citei anteriormente, Ed City saiu E com sua saída, Thierry entrou na banda Faz demais, cara Na verdade eu comecei no pagode, né? Caramba Comecei aí no... Comecei com Ed City Quando ele saiu do Fantasmão, velho Nem sabia, né? Na época do Fantasmão, ele tava lá naquela época que você começou, velho? Em 2010 eu comecei com Ed Logo quando ele saiu do Fantasmão, foi pra carreira solo Ah, saquei E aí, em 2011, eu ia desistir da música Porque assim, eu vi que a música não tava sendo o que eu esperava, sabe? No momento e tal E aí eu fui fazer uma gravação com a banda no estúdio E por incrível que pareça, teve um cantor que foi lá gravar também E Thierry ia participar da música dele Só que eu conheci a Thierry já Aí assim que Thierry chegou na sala Thierry cantava no Fantasmão na época Quando o Thierry chegou na sala do estúdio Ele foi, me viu logo e me chamou, né? Aí quando ele me chamou e falou Cara, se o povo é o cara lá vai sair do teclado do Fantasmão E aí quecou lá Só que eu tava prestes a desistir já A encerrar e vender material Eu não queria mais conta Aí ele foi e me fez esse convite, né? Aham Aí eu falei Cara, eu tô prestes a parar, velho Não tenho mais intenção assim na música e tal Mas eu posso dar uma nova chance pra música E aí foi o momento em que eu entrei no Fantasmão A partir desse momento aí Que tudo mudou Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando meu dia Vencerá minha semana Meu fim de semana e meu feriado Meu remédio controlado Meu disco arranhado Daquela parte que diz Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Vencerá minha semana Meu fim de semana e meu feriado E ao lado de Thierry Ele passou mais de 10 anos Tanto tocando como produzindo Inclusive alguns dos maiores sucessos de Thierry Foi ele que produziu Que supostamente você não sabia E em 2019 ele produziu o CD Acertou na Mosca Que foi um divisor de águas na vida de Thierry Posteriormente veio o álbum da música Rita E o DVD Acertou na Mosca E uma parte do DVD O Pai das Crianças Foram produzidas por Cássio C.H. E de lá pra cá ele passou a ser um dos produtores Mais requisitados do meio do Arrocha Produzindo um projeto de artistas como Pablo Tayroni, Kevin Johni, Ana Cata Carina, Ciel Rodrigues, Priscila Senna, Manu Batidão, Thalia França Entre diversos outros Veja alguns dos projetos musicais Que foram produzidos pelo mesmo O CD de Pablo da música Mega Senna Logo depois vieram outras músicas Como Gênio da Latinha, Bordel Lilás Eu Não Te Superei, Fit Na Minha Cama Vem de Kombi, Notícia da TV E Você Sabe Pra Tayroni ele produziu o CD da música Ed Lane Que foi um sucesso nacional Pra Kevin Johni produziu a música Quando Seu Namorado Foi Eu E depois o DVD Até O Último Gole Recentemente ele produziu o mais novo DVD de Ciel Rodrigues Em Goiânia E o mais novo DVD da cantora Priscila Senna Logo depois veio Ana Catarina Manu Batidão, Thalia França, Cartilove Larissa Gomes Asas Livres Entre diversos outros Mas E Você Já Conhecia Cássio C.H.? Pois é rapaziada Vocês acabaram de assistir um pouco da história de Cássio C.H. Ele que é um dos maiores produtores da música baiana Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Compartilhe ele pra um amigo seu Pra ele conhecer também A Trajetória de Cássio C.H. E deixe aqui embaixo nos comentários A sua opinião E também não se esqueça de se inscrever em nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like Pra você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Muito obrigado por você nascer até aqui Espero vocês num próximo abraço E até qualquer momento E até qualquer momento